Do Rio para o Brasil. O primeiro caminhão elétrico feito 100% no país tem sua fabricação no município de Resende, estado do Rio de Janeiro. Logo no ano de lançamento, em 2021, as 200 unidades produzidas foram todas vendidas. No programa de hoje, vamos conhecer mais sobre essa iniciativa, as oportunidades e desafios de consolidar os veículos elétricos no mercado brasileiro nos próximos anos. O Rio em Foco está no ar. Quem conversa comigo hoje sobre caminhão elétrico totalmente brasileiro é o diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Marco Saltini. Oi, Marco. Oi, Geisa. A Europa propôs o fim da venda de veículos movidos a combustão até o ano de 2035. Isso significa dizer que, a partir dessa data, só poderão ser vendidos, nos países da União Europeia, veículos elétricos. No Brasil, a gente não tem esse tipo de legislação. Qual a perspectiva de crescimento desse mercado nos próximos anos? Legal, Geisa. Bom, acho que o primeiro ponto importante que a gente tem que levar em conta é que o Brasil tem algumas particularidades que outros países não têm. Então, a gente tem acesso a biocombustível, a gente é um grande produtor, temos um programa para veículos leves da década de 80, que era o programa do álcool. Hoje a gente chama de etanol, mas é o programa do álcool. Temos o carro flex, o advento do carro flex, temos biodiesel. Então, eu acho que a gente tem que encarar as diferenças e entender como é que isso vai chegar aqui. Agora, a questão do veículo elétrico, ele não é, na realidade, o se vamos ter veículo elétrico ou não. É o quando. O que vai acontecer, vai acontecer. É um tipo de mobilidade que vai acabar sendo preponderante. Mas, é claro, como eu disse, a gente tem que aproveitar as particularidades que o país tem. Nós, na Volkswagen Caminhões e Ônibus, olhando esse cenário, a gente ainda acredita que, por muito tempo, ainda nós teremos caminhões e ônibus movidos a diesel. Mas, aos poucos, é necessário que essa mudança tecnológica vá acontecendo. Um dos fatores preponderantes para que aconteça isso é você considerar... Vamos lembrar que nós estamos falando, no caso de caminhões e ônibus, de produtos e bens de produção, e não um produto de consumo. É um bem de produção, cujo objetivo é gerar riqueza. Então, é transportar carga ou transportar pessoas. Então, você tem que considerar o custo operacional e todas as vantagens que você pode trazer da tecnologia, mas no momento em que isso se equipare a você utilizar, por exemplo, um caminhão ou um ônibus similar a diesel. Isso é importante dizer. Eu queria te perguntar também, qual é a diferença hoje de preço do caminhão elétrico para o caminhão a diesel? Hoje, um caminhão elétrico e um similar a diesel, o elétrico custa duas vezes e meia mais caro. Então, a gente ainda é uma tecnologia nova e é claro que você não tem ainda uma escala. Alguns componentes, no caso, principalmente a bateria, que é talvez o maior custo que você tem para produzir um veículo elétrico, ainda é importada, você não tem isso produzido no Brasil. Então, você tem custos adivinhos. Agora, é importante entender que depende de operação para operação. Então, por que nós começamos desenvolvendo um caminhão para distribuição urbana? Alguns motivos. O primeiro, porque você depende menos de uma infraestrutura de recarga. Se eu faço um caminhão de longa distância, eu tenho que garantir que esse caminhão vai poder rodar o Brasil inteiro e que ele vai poder abastecer, nesse caso, recarregar de energia. Quando eu falo de uma distribuição urbana de carga, eu estou limitando o quanto esse veículo vai circular. Então, esse projeto iniciou olhando o seguinte. Bom, as potencialidades para um caminhão elétrico, distribuição urbana de carga é interessante, porque eu vou levar na cidade, mas ao final desse percurso, o caminhão volta para um depósito, para uma garagem, ele pode ser recarregado ali, em torno de 100 km de rodagem diária, as baterias são suficientes para atender. Por exemplo, o e-delivery, eu posso trabalhar com 3 packs de bateria ou 6 packs de bateria, o que vai me dar uma autonomia entre 110 e 250 km. Então, depende de quanto vai se rodar com esse veículo. Então, eu defino o número de baterias, mas só para você ter ideia, esse projeto, quando a gente começou, a gente fez uma parceria com a Ambev, exatamente para ver, na operação, como é que isso se comportaria. E o maior roteiro que a Ambev tinha era de 50 km. Então, essa autonomia é mais do que suficiente para fazer isso. A gente tem mitos de que o veículo elétrico, eu vou ficar no meio do caminho. Com um bom planejamento, isso pode ser feito. E a distribuição urbana, ela permite isso, ela permite que você faça o planejamento. E também responde a esse desafio das cidades de diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Então, também está concatenado com toda uma discussão, por exemplo, de regiões metropolitanas, super habitadas, que a gente tem algumas aqui no Brasil. O Brasil tem dimensões continentais, então, acho que para responder esse desafio em determinados locais, isso acaba sendo uma possibilidade. O que você falasse um pouquinho sobre essa questão hoje, desses 200 primeiras unidades vendidas, como é que está a produção de vocês anual e para onde esses caminhões estão indo? Bom, é um ponto importante. Esse projeto foi todo desenvolvido aqui no Brasil e um dos princípios básicos é afetar o mínimo possível a estrutura produtiva que a gente tinha. Então, ele é praticamente todo produzido na mesma linha de produção que a gente produz um caminhão similar a diesel, ou um chassi de ônibus. Ao final, ele tem a parte de eletrificação, então ele vai receber, a gente criou uma área que a gente chama de e-shop, onde ele vai realmente receber as baterias e vai ser energizado pela primeira vez. Mas, a princípio, a minha capacidade produtiva é a mesma capacidade produtiva que eu tenho para produzir os meus veículos a diesel, porque eu rodo ele na mesma linha de produção. Essas primeiras 200 unidades que foram inicialmente produzidas, a gente iniciou a produção desse veículo em julho de 2021, e elas estão atendendo uma demanda. Como ainda você tem um produto que tem um preço maior, você precisa, de fato, avaliar para cada operação o momento em que é oportuno você trocar a tecnologia. E, para isso, existe uma ferramenta chamada TCO, Total Cost of Ownership, ou seja, é o custo total de propriedade, e a gente percebe, nesse caso específico, dessa operação, por exemplo, com a Ambev, de que a gente já tinha uma paridade entre rodar com um caminhão elétrico e um caminhão a diesel naquela operação. Mas, para cada operação, pode ser diferente, dependendo das condições que eu tenha, dependendo da carga que eu vou levar, dependendo do custo de energia, do custo do diesel, tudo isso está envolvido para eu poder fazer essa comparação. Mas, por outro lado, Geisel, o que a gente percebe é o seguinte, que há um movimento grande também por parte das empresas que são os nossos clientes, que adquirem caminhões e ônibus, a preocupação ambiental e a preocupação com toda essa temática ESG, de você ser responsável por aquilo que você está fazendo em todo o seu ciclo. Não só, por exemplo, pegando aí sempre o caso da Ambev, não só na produção da bebida, mas na distribuição da bebida. Então, por isso, a gente percebe que há um fator também preponderante na decisão das empresas de contribuir ou fazer o seu papel alinhado à necessidade que a gente tem de diminuir as emissões de gases de efeito estufa, para a gente poder realmente limitar o aumento da temperatura do planeta. Então, essas empresas estão comprometidas também. E você precisa dar uma alternativa para elas. Então, o que a gente está tentando fazer é a nossa parte de tentar atender, dando uma alternativa de tecnologia que eles possam estar alinhados com esses critérios e métricas de ESG. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui. Política, economia e sustentabilidade caminham juntas.